E é isso aí, iniciando pela terceira vez hoje em Festation, considerando que a primeira e a segunda vez não foi pra jogar, foi só pra resolver problemas técnicos. Só pra deletar, né? E é isso aí, Daniel presente. Fiamal tá querendo arranjar alguém pra comprar o Festation dele, mas não tem como. Aí, eu não vou jogar com esse cara que eu tenho. Aqui, ó, o cara tem visão noturna. É a bala que matou o John Lennon. Eu acho que a gente tem que entrar nos... Não, acho melhor não. Todos eles estão mortos, né? Eu tô revivendo aqui. Eu vou jogar com o Kratos que tem 15 horas. Deixa eu ver o que o Kratos tem. Não tem nada. Beleza, diz que eu preciso. Segurança. Vamos jogar em Colorado. USA server 001. Mas não, você tá de sacanagem. Ué, como não? O que você tá querendo jogar? 80 pessoas, velho. 83. Não é 80 pessoas, são 83 pessoas. Quer? Se não quer, tem quem quer. Cara, eu tô perto da Superior Junction. Lá na BR-25. Mais próximo do aeroporto. Bora, bora. Entra, entra. BR, BR, BR. Eu tô vendo o jogo. BR. Eu sou o número 33. Sou 33. Meu amigo, eu com 38 eu não arrego, não. Eu vou pra cima. A gente tá do sniper. Ah, velho. Eu acho que esse jogo deveria trabalhar em parceria com o Battlefield. As armas do Battlefield que você tivesse lá, você tinha no Infestation. O que que é esse cara tá falando? Oh, beleza. Pronto, já vi que dois vão participar dos vídeos do coisa. Já não posso dizer os caras de PVP, eu não posso dizer os caras de PVP, né? Poxa, eu ouvi um barulho esquisito aqui, velho. Como é que olha a... As horas? Como é que olha as horas? Aperta o L, levanta a mão direita e olha o relógio assim. Como é que ela dá? 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 Fiamal, essa cidade vai dar merda. Eu tô dizendo que vai dar merda. Você lembra do último vídeo que caiu um caminhão? Que isso? Olha o... Tá caindo, olha lá. Um APC caiu. Você lembra do último vídeo que caiu um... Ah, era essa cidade? Não, não sei se era nessa... Eu acho que era lá do lado de lá, ó. Ai, ai! Apoiei. Apoiei, Fiamal. Socorro! Meu Deus. Carro, carro, carro! Carro! Fiamal, carro! É caminhão, é caminhão! Ah, merda! Pelo barulho é caminhão! Olha lá, olha lá! Chamou a atenção do zumbi... Corre, 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 corre! Aqui, pelo fundo tem saída, aqui, pelo fundo tem saída, aqui, pelo fundo tem saída. Só vim pra cá, só vim pra cá, aqui, sem saída, não! Corre pra cá, é pra bregar, viu, o portão! Dá tiro! Você tem que correr bom pra quê? Vai morrer? Ai, zumbi! Zumbi bateu! Carro, vai me atropelar, vai me atropelar! Carro, corre! Carro, corre, 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 veículo! Veículo, zumbi! Bora filmar o porra! Vai acabar antes de... Não, cala a boca! Parou, parou, desceu! É agora que ele vai arrochar, hein! Ah, eu tô apoiando! Tô apoiando pra quem, meu Deus do céu? Vem pra pista aqui, ó, o carro... É, a mão que tá clavarinhando, aquele carro, ele vazou! Eu acho que vazou, eu tive a intenção de que ele desceu do veículo, você tem alguma coisa aí pra comer? Não, eu comi um... um Elma Chips aqui sem querer no desespero. Deve ser por isso que eu tô com sede. Aquilo ali é o... Ah, morri! Meu Deus do céu, que susto, velho! Eu vou entrar, qual servidor que vocês estão? É, Corinthians... Ô, Corinthians não, como é que é o nome do... Colorado! Eu vou ter que... Cara, eu vou ter que chamar você pra gente gravar um vídeo de Deysi, ou vou ter que mostrar... Nossa, eu passei aqui, tu acha que tem um sniper tirando em mim, velho! É um CA? Opa! Pera, pera! Quem é que tá atirando aí? Você ouviu? Você ouviu o time, então, velho! Vem, Ciro! Ah, é você, viado! Para de fazer essas coisas! Nossa, a fonte! Ei! Para com essa porra, velho! Meu cacete! Cookie! Pô, ainda bem que o Jair me ajudou se o Cookie tivesse turete, velho! Ele tá lá assim, vai lá, pega a F12 aí! Ah, filha da puta! Lá, lá, lá! Ó, um carinha aqui, um carinha aqui! BR, 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 BR! Não, matei ele! O cara veio de duro, velho, pra mim, com martelinho! Misti duro? Que que é isso, velho? Caralho, esse homem! Cuidado, velho, cara! Se ele encostar em você, ele vai catracar e não vai soltar mais! Ah, é! Ah, Fiamal falando em inglês! Ah, não, ele... O que é isso, Fiamal? Que bacharia! Opa, opa! Snap, snap, snap! E eu paradão aqui no meio do mapa... Vem pra cá, Ciro, vem pra cá, Ciro! Foi por ali, foi por ali! Ele veio da direita, montanha lá da direita! Ó, ó! É nesse rumo aqui mesmo que a gente tem que ir? Eu nem sei, eu tô correndo que nem doido! É, é aí mesmo! Carro! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! E o carro tá fumaçando! Se esconde na pedra, se esconde na pedra! Rápido! Vocês que tão tirando o carro? É! Vai sair do carro, vai sair do carro! Rapaz, acertei todos os tiros no cara, velho! Vixe, maria! Olha aqui! Vê se ele não deitou! Eita! Meu Deus do céu! Cadê o cara? 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 Ele matou ele, tá lá! Tá lá atrás! Seca pelo morro! Seca pelo morro! Eu dou os balas de sniper! Vamos pra cidade! Tá debaixo, debaixo! Cadê? De onde veio? Morri, morri, mãe! Na pedra aí, debaixo, Ciro! Tá vindo meu corpo! Tá vindo meu corpo! Cuidado! Não te viu não! Tá no meu corpo! Aí, 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 Ciro! Vai botar um riot! Botou! Botou o quê? Tá atrás da riot! Tem alguém que se lembra do Ciro! Vai, bata o Ciro! Tá de conta, Ciro! Eu tava de sniper, o zoom é muito longe! Cara, o Watch Dogs não presta! O Watch Dogs não presta! Pro Ciro nada presta! Não presta, cê é louco, Ciro! Nem ouve, Ciro, não! Cara, o Watch Dogs não presta! Eu joguei lá na loja hoje, joguei ontem! Cê julgou, julgou! Não, é ruim! O jogo não presta! É ótimo o jogo! Não é bom, velho! Muito bom! O hacker não usa nem Linux! Ah, meu Deus do céu! Eu nem queria reembolso do Rush! Eu queria, pelo menos, tirar ele da minha biblioteca de jogo! Eu também, eu também! O que é que tá aqui na RioHant aqui? Ninguém tá aí na RioHant! Tá aqui sim, tá sim! Tem dois caras aqui dentro! Não tem ninguém na RioHant! Tem dois aqui, filho! Aqui na RioHant! O RN! Olha o mapa! É, foi o que eu disse! Ocli Mountain! Ocli! 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 Ah, tá! Eu entendi errado! Ah, meu Deus do céu! Usou? O Daniel chama a gente pra jogar Infestation, mas não quer jogar Infestation! Ele é o animador! Ah, velho! Caramba! Aqui não tem nada! Eu tô comprando muito, velho! Aqui, aqui é pó ou não fio, velho! Se nós chamar zumbi... Cara, essa cidade não tem nada, velho! Nada! Ah, nada! Não, eu acho que ele tá sonhando, velho! Ele tá sonhando! Sonhando! Eu tô dando pipoca na puta! Ô, Ciro! O que? O que é que ele tá pulando? O que é esse daqui? Tem um carinha aqui, gente! Tem um carinha aqui! Eita mesmo! Pô! Não mata ele, não! Cê nem é burro! Ninguém viu esse cara, velho! Pronto, resolvido! Isso! A moda agora é falar assim, larga de ser porco, filho da puta! Não, eu queria ver se eu subir aqui, ó! Bem mandado! Gente, e o objetivo, hein? Qual que é o objetivo mesmo? Estou vendo! Agora, gente, tá ficando escuro! Eu não tenho nenhuma lanterna! Ô, Ciro, mas não tá muito escuro que nem eu! Cê tá presente de quê? Cê tá presente de luz? Vida! Vida, cadê? Vida! 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 Cara... Deita, 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 deita! Ó, vamos ouvir, vamos ouvir, hein? Ó, ó! Pera, fica calado! Vem pra baixo da árvore, bandi burro! Eita porra! Lolo, calma, calma, calma! Tamo indo, tamo indo, tamo indo! Eu não tô enxergando, tem ele! Cara, para! Quanta porra é ali? Matou? Matou, cara? Na cobertura, na cobertura! Cê tá vindo pra minha direção, filho da puta! Ó, ó, ó! Nossa senhora! Ó, segura! Eita porra, cadê? Nossa senhora! Tem que tentar matar ele, velho, velho! Tem que tentar matar ele, velho! Tem que tentar matar ele, velho! Tem que tentar matar ele, velho! Não! Ai, minha coluna tá doendo! Entendi! Quem é que tá atirando de Kruger aí, velho? Eu tô fazendo essa arma! Eu não tô vendo, Pedro! Eu não peguei aqui! Quem que drogou essa anaconda? O que é isso? A bagulha coisa tem! O que é isso? Para baixo! Não faz isso, não! Se preserve! Olha lá, olha lá, olha lá, lá na pedra! Tô vendo, olha o tanto de gente lá, ó! Um, dois, três caras! Quatro caras, olha lá na pedra lá, ó! Play? É, play! Olha lá na pedra lá na frente, perto do calpão de alumínio lá, ó! Olha lá o tanto de gente! São quatro caras! Tá vendo lá, tá vendo lá, ó lá? Três, quatro, quatro! Ah, é na minha cara! Na minha cara! Cai duro, cai duro! Ele tá olhando pra cá, ele tá olhando pra cá! Morreu? Cai, cai, foi só um tiro! Eu avisei! Não, você não falou que o cara tá com um zoom de 20x, velho? Como é que eu sabia? Olha a distância! A gente só presta pra explorar esse jogo aí! Não, a gente só presta pra ser explorado! Não, pra explorar! Agora quando eu acho que ele morre... Me vinga aí, Daniel! Alguém me revive aí, ó! Desfibrilador, pelo amor de Deus! Você tá em seguida nos comentários... Eu não sei daqui, ó!